O objetivo principal é integrar desinfinição, consagramento, informação, diversão, divulgação cultural e assistência. Esse é o objetivo da nossa chicana, tá, criança? É, somente os líderes e seus substitutos poderão receber e entregar tarefas e comunicar-se com a comissão. Prestem atenção! Serão exigidas honestidade, maioridade e firmeza dos membros da equipe. O respeito entre os componentes será de suma importância. Briga, não discussão. Prestem atenção! Briga, não discussão que perturbem a ordem, a segurança dos membros da equipe. A equipe será punida. Viu? Já foi oferecido esse vídeo. Será oferecida a cada equipe uma sala com PG durante a dinâmica. Cada equipe já viu o seu PG, né? No final, deixem seu PG a humanidade como encontrada. Os assistidos participantes da chicana não poderão ingerir ou portar medidas autónomas ou similares no salão palavial ou fora deles, sob pena de perda de pontos da equipe. A conferência das tarefas, no final de cada etapa, será feita pelo fiscal e, caso haja necessidade, pelos líderes. Somente os líderes e os substitutos poderão ter acesso à comissão organizadora. A equipe que permitiu o acesso de qualquer de seus membros, a comissão organizadora, estará sujeita a perda de 10 pontos. Não é permitido qualquer ato de bullying com os assistidos. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Estão ouvindo? De outra equipe. De outra equipe, no caso, venha acontecer, a equipe sofrerá a punição. Eu não quero ver nenhuma equipe, apelidando a outra equipe ou falando qualquer piadinha, tá? Aqui nós viemos, foi nos divertindo, hoje, nós estamos oferecendo hoje a taxicana como forma de interação e a festa das crianças de vocês, tá? Por isso...